Irmão, irmão, eu tive que ir pesadelo de novo. Cara, cara... Irmão, o que foi? Eu tive que ir pesadelo de novo. Que pesadelo? Ai, meu Deus. Vamos lá fora, vamos lá fora agora. Lá fora? Tá bom, mas não é perigoso? Vamos lá fora. Tá bom, vai, vamos lá. Ai, eu esqueci. Só sobrou a gente aqui. É, faz um tempo já que só sobrou nós dois. Eles estão indo embora um por um. Todos os meus amigos já foram. E os seus também. Só sobrou a gente. Nossa família. Nossa família, ela... Você foi. Sim e não. Elas estão vivos. Mas eles devem ter ido pra um outro lugar. Eles devem ter conseguido fugir daqui. Fugir? Não tem como fugir daqui. Deve ter um jeito. Não tem como. Eles devem ter outro lugar. Eu acho que tem. Não, não tem como. Calma. Eu vou te explicar o que tá acontecendo. Tem seguranças por todos os lugares. Eles estão sempre vigiando. Eles nunca vão deixar a gente sair daqui. Eles estão sempre de olho. Não importa o horário. Tem vários e vários deles. Em lugares que você nem imagina como. Ah, também o vigia. Aquele que observa tudo e todo. Ele está esperando alguém se mexer pra conseguir dar o seu bote. Assim que alguém se mexer, ele irá avisar a todos. Todo mundo vai saber que aquela pessoa está tentando escapar. A gente não pode esquecer do sino. Tem um segurança sempre no sino. Não importa o horário. O sino toca meio dia e meia noite. Todos os dias. Sem parar. O sino tá sempre tocando. E se o sino tocar e nós não estivermos lá dentro. Irmão, a gente tem que entrar agora. O sino tocou. Vamos. O sino tocou. Entrar pra casa? Vamos, vamos. O sino tocou. Vamos pra dentro. A gente tem que entrar. A gente tem que entrar. Rápido. Antes que eles peguem a gente. Vamos. Essa é a nossa rotina todos os dias. A gente come. A gente dorme. Vive cada dia, um de cada vez. Vamos sobrevivendo. Será que um dia essa história pode mudar? Ô, ô, irmão. O que foi? Eu não aguento mais. O que você não aguenta? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais esses dias. A gente tá aqui todo santo dia. Vivendo a mesma coisa. Comendo a mesma comida. Sendo vigiado 24 horas por dia. Eu não posso nem fazer cocô sem alguém ver. Isso. E o nosso ambiente ainda. Lota de ratos, ó. Um ambiente horrível pra gente morar. Ai, eu também não aguento mais. A gente tem que dar um jeito de sair daqui, irmão. Eu sei. Eu sei que parece impossível. A gente tem que dar um jeito. Sim. A gente precisa pensar. Vai ser difícil. Mas eu acho que... Há uma possibilidade. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra dentro. Vamos descansar. Agora é tarde. Mais tarde a gente conversa. Sabe que... Mais tarde é silêncio e eles... Não estão tão... Acordados assim. Irmão! Acorda! O que? O que? O que foi? O que foi? O que foi? Eu acho que já anoiteceu. Anoiteceu? É, eu acho que já anoiteceu. Já anoiteceu. Tá. Tá, beleza. É... Tá, tá. Peraí, peraí. É... Vamos lá fora. Vamos lá fora conversar um pouco. Tá, vamos lá. Nossa, cara. Volta, volta aqui. Irmão, a gente esqueceu de um detalhe. Qual? A gente esqueceu do guarda noturno. Também conhecido como Jorjão. Ele tá sempre olhando a gente. Esse cara não para. Esse cara é uma máquina. Eu nunca vi um pássaro tão grande assim na minha vida. E a cada... Não sei. Talvez algum tempo. Ele para aqui e fica olhando o celeiro. Pra ver se a gente tá no lugar certo. Ou até mesmo ali. E se ele entrar... A gente já era, irmão. Já era. Ai, meu Deus, cara. A gente esqueceu. Tá, mas... A gente tem que aproveitar. O Jorjão tá lá, cara. O Jorjão tá lá. Não tem essa, não. O Jorjão... Você sabe que... Mesmo assim... A gente vai ter que fugir de dia. A gente vai ter que fugir de dia. Não tem essa. O Jorjão... Ninguém passa pelo Jorjão. Você sabe qual que é? Você sabe como que é? Olha isso. Não dá. Não dá. Impossível. Mas a... De dia tem muita gente. Tocou o sino. Tocou o sino aqui. Tocou o sino aqui. Não dá. Não dá. É impossível. Tá. Vamos conversar aqui dentro. Antes que o Jorjão... Pegue a gente. Vambora. Que medo, cara. Não sei quem criou esse bicho. Vamos conversar aqui. A gente vai ter que fugir. Não tem essa. Acabou. Eu não aguento mais. Foi a minha mãe. Foi a minha prima. Foi o seu... Seu José. Lembra do seu José? Eu lembro dele. Não faz eu lembrar. Eu não gosto disso. Foi todo mundo. Eu não aguento mais. É sério. Eu tô muito triste. Com tudo isso que a gente tá passando. A gente vai sair daqui. Amanhã. Tá. Que horários amanhã? Porque a gente não pode sair no horário que toca o sino. É muito perigoso. A gente precisa sair ou antes ou depois. Que horário a gente vai fazer isso? O sino toca meio dia e meia noite. A gente tem que sair daqui em algum horário no meio disso. Ou de manhã bem cedo em que os seguranças estão dormindo. Ou até mesmo vigiando menos. Ou a gente pode aproveitar o badalar do sino. Bom. Desse meio badalar do sino. Um dos seguranças que fica cuidando do sino. Às vezes tira uma soneca. Pode ser de dia. Pode ser de noite. Mas ele sempre tira uma soneca. E quando ele tira essa soneca. Vigia sempre vem pra ele. Acordar ele. E daí o segurança sempre briga com ele. Mas volta ao posto. A gente tem que fugir nesse meio tempo. Irmão. Esse é o único jeito de a gente sair daqui. A gente tem que fugir no intervalo do segurança descansar. Porque a noite com o Jorjão é impossível. Tá. Então a gente vai esperar esse intervalo. E a gente vai fugir exatamente nesse ponto. Tá combinado então. Quando ele tocar o sino e for descansar o Vigia sair da posição. A gente tem que sair daqui. O mais rápido possível. Agora pra onde a gente vai? Só o destino pra nos guiar. Sempre com cautela, irmão. Juntos. E sempre. Ah! O que? Ai, ai, meu Deus. O que foi? Ah! Irmão! Irmão, irmão! 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 O que? Acorda, acorda. Já tá de manhã. Já amanheceu? Já é de manhã, já é de manhã. Tá, calma. Acabei de acordar. O que que foi? Não, a gente tem que ir. A gente ir embora. É hoje. Ah, é verdade. O plano? Ai, quase que esqueço. Nossa, o pior é que eu acho que não é de manhã mais não, viu? Não é de manhã, mas acabou de... Não, acho que já é... Irmão, já é quase meio dia. Já é quase meio dia, já é quase meio dia, já é quase meio dia, já é quase meio dia. A gente precisa acelerar. Calma, calma. Precisa acelerar. Não, calma. Presta atenção, precisa atenção. Quando... Ó, aqui. Vamos seguir o plano. Segue o plano. E fala abaixo. Fala abaixo. Tá bom, tá bom. Quando tocar o sino vai ser um momento. Irmão, segue o plano. A gente arquitetou isso aqui a semana inteira. Está pronto pra esse momento, irmão. Você está concentrado. Você está concentrado. Você está ouvindo. Você está ouvindo. Eu estou, Camino. Tá bom. Vamos lá. Estou preparado. Vambora, vambora. Vambora. Vamos, meu irmão. Vamos. É só esperar. Ele vai tocar o sino quando ele tocar... O vigia vai sair do lugar e a gente sai fora. Beleza. Ele tocou o sino. Tá. Ok. O segurança responsável dormiu. O vigia está saindo. Vamos. 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 Vai. Vai. Passa. Passa. Vamos. Meu Deus do céu. Ai meu Deus. Será que ele viu a gente? Será que o segurança viu a gente? Calma. Não. Eu acho que... Oh. Entra frust ookir. Amozio. Ai meu Deus. Ele está olhando. Ele está olhando pra cá. Irmão. Acabou. Acabou. Airo boquiera vai virar. Calma, calma. Não nos espera. Fala abaixo. Beleza, beleza. Saiu. Vamo pra dentro do mar. A gente tem que atravessar rápido. Vamo. Vamo, vamo. Agora vamo, vamo. Não, não. Calma. Espera. Espera, irmão. Não vou aí. Ai, meu Deus do céu. Quase. Nossa, cara. Meu Deus do céu. Tá. Despassou. Vai, 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 vai. Beleza, beleza. Tá, tamo quase. Quase. Já corremos muito. Estamos bem longe já. Irmão, a gente vai fazer o seguinte. O quê? Olha pra mim. Tô olhando. A gente vai por aqui. A gente vai ter que entrar na floresta. Eu sei que a floresta parece... Na floresta? É, eu sei, eu sei. Calma. A floresta parece ser meio desafiadora, mas... Calma. A gente vai ter que entrar nessa floresta. A gente vai se separar lá. Eu te encontro daqui a pouco. Tá bom? Como é que você vai me encontrar? Não sei. A gente tem que dar um jeito. Vambora. Tá. Vambora. Três. Um. Dois. Um. Vai. Vai. Vambora. Tchau, irmão. Até daqui a pouco. Tchau. Ai, meu Deus. Tá. Ok, eu achei um lugar pra me esconder. Tá. Onde será que ele tá, hein? Ai, tá bom. Eu acho que eu vou ficar nesse lugar por um tempo. Esperar a chuva passar. Ai, como é que será que meu irmão deve estar? Será que ele tá bem? Será que ele conseguiu? Será que ele conseguiu fugir? Cara, eu só preciso... Eu só preciso esperar a chuva passar. Só isso. Não, 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 não. Ele tá aqui. Ele vai pegar eu. Ai, meu Deus do céu. Não, não. Ele tá levando embora! Irmão! 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 O quê? Ah, ah, nossa. Será só um pesadelo. Não, 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 não! Ai, meu Deus. A floresta tá cheia dele E agora? Nossa, acabou pra gente A gente vai virar comida Eu não vou poder esperar Eu tenho que sair daqui Essa chuva não vai passar nunca Eu vou, eu vou precisar sair Eu vou sair agora Não tenho o que fazer, eu preciso achar meu irmão Eu tenho que ver se ele tá bem Eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui sozinho E se eu ficar aqui, alguém pode vir E acabar me capturando novamente Tá, eu vou começar a me aventurar na floresta Devagarzinho, um passo de cada vez Tá, eu preciso sair desse buraco agora, cara Nossa, tá lotado deles Tenho certeza que eles não estão nem prestando atenção A maioria deles tá até dormindo Ai meu Deus, tá Ai meu Deus, cara Agora que eu vi, o Vigia tá voando por aí Ah não, o Vigia vê tudo, cara O Vigia vê tudo Agora, como que eu faço pra sair daqui Eles, eles, eles estão ali Eles estão ali Nossa, são muitos Será que eles me viram? Tá, eu vou, eu vou precisar passar Deus, tá Eu preciso sair de mansinho Eu vou sair bem devagar No três Um Dois Camis Vamos Ai meu Deus do céu Eu não vou sair daqui não Eles estão vindo aqui Eles estão aqui em cima Ai meu Deus do céu Eles vão me pegar Eles vão me pegar Eles vão me pegar Ai meu Deus do céu Socorro Pelo amor de Deus Ah Fica junto Calma, calma 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 Socorro Ai Nossa Ai meu coração Ai Calma Ai meu Deus do céu Você tá aqui Pelo amor de Deus Quase me matou Quase que eu virei frangassado Meu Deus do céu Frangassado o que? Você tá sendo perseguido aqui? Você tá gritando? Eu não sei Você apareceu do nada Eu achei que ele ia Ele ia se Você acha que eu sou um deles? Olha o tamanho deles Não Eu assustei Você viu que o nada Eu tava planejando pra sair daqui Eu tava contando pra sair Tá, tudo bem Qual que é o plano? Fala aí Tá, ó Eu fiquei numa caverna E da caverna Eu consegui ver todos eles Eles tão iluminados Tudo aqui Eu assente correr São tudo em cima de mim? Tudo, tudo aqui E o vigia? Eu assente correr Ele também tá te olhando Ele tá observando Ele tá me olhando Meu Deus do céu Eu acho que o que a gente vai precisar fazer é Ir pra água Eu acho que a gente vai precisar ir pra água E se esconder lá Na água tem uma caverna Impossível eles irem lá Tá, mas pra qual direção tá a água? É, aqui Atrás dessa Dessa caça A gente tem que sair A gente tem que sair daqui juntos E ir pra lá direto É isso, então Isso, isso Eu acho que sem se separar Eles vão acabar perseguindo uns ou dois Então não sei se vai ser bom Eu fiquei com muito medo lá na caverna E eu precisei voltar aqui pra ver se você tava bem Tá Tá, 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 tá Foi, tá, 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 tá Entendeu? Entendeu? Tá, 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 tá Vamos lá Vamos juntos Tá, vamos contar então No três, hein? Tá Você vai sair, né? Vamos lá Vamos lá No três No três, tá No três, vam lá Um Um Dois Dois Três Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não olha pra trás Não olha pra trás Bora, bora, bora A gente chegou A gente chegou Mas eles também estão aqui Eles também estão aqui, irmão A gente vai ter que pular A gente vai ter que pular E se esconder A gente vai ter que pular na água Um Dois Três Vamo! Irmão vem! Vem irmão! Irmão! Vem pra dentro! Irmão tá tudo bem? Irmão? Ai meu Deus do céu! Ele afogou! E agora? Ai meu Deus do céu ele afogou! E agora? E agora? Ai nossa! Tá bom! Tá bom! Eu vou jogar o corpo dele lá pra eles comerem! 1... 2... O que foi? O que que é isso? Nada! Eu tava... Eu... Tive uma ideia! É... Qual que é o seu nome? É... Essa é a sua ideia? Tá na hora de dormir! 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 Tá na hora de dormir né? Tá bom! Tá bom! Tô de olho em! Irmão! Acorda! Acorda! O que? O que? Você não vai me jogar no meu não! Calma! Não! Calma! Não foi isso que eu falei! Não foi isso que eu falei da última vez! É... Ai que susto! É... Nossa... Cara... Já tá muito de dia! Ai... Tá de dia? É... Isso... Isso significa que eles pararam de caçar gente! É... Eu acho que... Aparentemente... É... Não tem mais ninguém né? É... Eu acho que agora estamos... Livres? Livres? Livres! Calma! 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 Vamos precisar sair daqui primeiro né? Vamos pra um lugar mais aconchegante aqui... Mais longe! Mais longe né? É... Que a gente tá muito perto ainda deles! Não! Beleza! Não! Vambora! Agora a gente tá livre! Já era! Não tem nada! Não! É sério! Tipo... Eu achei que a gente nunca ia conseguir sair de lá! Eu achei que a gente ia ficar lá pra cima! Nossa! Foi os piores dias da minha vida! Mas meu! Nada! Nem ninguém vai conseguir parar a gente! Né? CORRE! Vambora! Vambora irmão! Corre! Ai meu Deus do céu! Tá fofo! Vamo! O que? Ele tá aparelho! Ele tá porrego! Ele táènee! VOAAA! 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 Aaaaar!! Aaaaaaay minha cabeçaaaaaaarrrrrrssP Ouah minha cabeçaaaaaaaaaa? Irmão Que barulho é esse? É cheio de... O que? Cheio de galinha? Irmão, isso é uma miragem, isso? Irmão Acho que a gente conseguiu, irmão A gente voou tanto que chegou até aqui Conseguimos? É, está todas aqui Encontramos nossa família Tio Zé, Dona Josefina Tio Globerval Ai, Marcelina Saudade de vocês Ai, meu Deus do céu É tão bom encontrar ele Irmão, mas é uma coisa que eu não sabia Vem aqui, deixa eles aí Rapidinho, a gente já vem Irmão, uma coisa que eu não sabia O que? É... A gente voa tanto assim Calma A galinha não voa Eu acho que eu sei onde a gente está A gente está Obrigado.